Muito bem, Péricles e turma da bancada, sou eu aqui, repórter Abracadabras, diretamente desse lugar muito interessante que é o arquivo da TV Alterosa, dá uma olhada aqui, tem arquivo de tudo, até o arquivo morto. Estamos aqui porque o galo tá na iminência de ser campeão brasileiro e isso só aconteceu uma vez, em 1971, e pra juventude relembrar como é que era tudo naquela época, agora a gente vai ver juntinho aqui ó, como era Belo Horizonte em 1971, nessa fita aqui, porque panela velha é que faz comida boa, quanto isso, eu, o Robertão, vou ficar aqui tomando essa aqui ó, que é o ar que vem, só pra tomar, esse é o galo, vamos beber, vamos ver o vídeo aí, como é que era BH quando o galo foi campeão brasileiro. Vai acontecer de novo, viu, esse ano só dá galo, o galo é campeão, eu vou beber, tchau, vamos ver o arquivo aí, cadê? Boa noite, começa agora o correio de notícias, um oferecimento Groselha Amélia, o verdadeiro sabor da vida. Vamos às manchetes de hoje. Atualidades. Mineiro inventa a máquina que promete voar. O jovem Santos Dumont testou sua invenção hoje pela manhã, ele batizou a máquina com o nome de avião. Tecnologia. O novo videogame chega ao mercado, o telejogo chega às lojas no mês de dezembro e promete ser a sensação entre as crianças brasileiras. Agora o boletim esportivo. Ontem, o Clube Atlético Mineiro venceu o primeiro campeonato experimental brasileiro, derrotando o Scredge Botafoguense. Antes da partida, a cantora Dalva de Oliveira entoou o hino nacional. Várias personalidades estiveram presentes no evento, entre elas a jovem atriz Dercy Gonçalves e o recém-formado e promissor arquiteto Oscar Neymar. Muitos torcedores acompanharam o embate através dos seus rádios. A partida foi muito disputada e o Atlético acabou vencendo por um tempo a zero. Gol marcado por Dario Maravilha. As estações de trem foram tomadas pela alegria dos torcedores. A torcida comemorou o título em caravanas pela cidade, agitando bandeiras e bandeirolas. Muitas pessoas se debruçaram nos alpendres para acompanhar a carreata. A famosa ola foi vista em várias casas pela cidade. Os torcedores também esbanjaram alegria pelas ruas de Belo Horizonte. Os atleticanos acreditam que esse é apenas o primeiro de muitos títulos que virão.